E aí galera, beleza? Acabei de chegar no Krispy Kreme Donuts, é um lugar onde eles vendem donuts, muito bom, muito massa. Eu vou mostrar um pouco aqui no interior, na parte da fabricação aí das donuts, e é isso aí, bora lá. E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando, eu estou trazendo um vídeo aqui, um blog, estou aqui no Krispy Krems, que é um lugar onde a gente compra donuts, né, e olha que massa, cara. Olha aqui as donuts, eles saem desse, eles são primeiro aquecidos aí nesse forno gigantesco, depois são fritos, cara. E aí, vem para essa parte aqui, coloca essa creme ali, e já era. Que coisa linda. Então, essa aqui foi as donuts que eu peguei, vamos dar uma olhada aqui, opa, esse aqui foi o cara que me recomendou, essas três aqui, que é a mesma coisa, eu pedi três de cada um, pedi uma dozena aí para compartilhar com o pessoal de casa. E aí, eu gosto dessa daqui, essa aqui também é boa, essa aqui é a tradicional, é a mais vendida, se eu não me engano. E, bom, eu não sou muito comedona não, mas de vez em quando é bacana, né, é bom. E aí 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 E aí